Uma pergunta aqui da Poliana Peçanha, quantas vagas eram? Para 40 eu não lembro, para 20 horas eram 13 imediatas, 4 de cotas para negros e pardos e 2 para PCD, pessoal bolivista. Juntando tudo, dava umas 19. 40 horas juntando tudo, eram 5 vagas. Galera, coloquem as suas questões aqui, isso vai ser importante. Matheus, uma pergunta que não sei por que não fizeram, geralmente sempre sai. Como é que tu fez para estudar? Tu pegava as aulas, pegava os vídeos, como é que tu organizava o seu tempo? Usava mapa mental, andava, caminhava, fazia origami. Como é que você estudava, velho? Então, eu usei muito dos materiais que vocês disponibilizaram mesmo, os mapas mentais, os resumos. Então, eu buscava, até por conselhos seus nos vídeos, de ler o PDF primeiro, então eu li o material, já ia para a aula, com o material lido. Então, isso facilitava muito na hora de ouvir a aula, né? Porque eu já sabia do que estava sendo falado, então, com relação a dúvidas, ajudava bastante. Tanto que eu acho que eu nunca cheguei a acionar o fórum para dúvidas, sabe? Assim, sempre ficou bem claro. Algumas coisas eu precisei retomar. Como eu falei, essa questão de mesclar com questões de concursos anteriores me ajudou bastante, então, eu tentava separar um tempo no dia para fazer isso também. Às vezes, eu estudava e, antes de encerrar, eu fazia um simulado, mais próximo. Aí, eu já investia, né? Eu já fazia o simulado na maior parte do meu tempo que eu estava estudando, e deixava as revisões para um pedaço pequeno do tempo. E, com relação ao horário, como eu falei, quando eu comecei a estudar, eu não estava trabalhando. Então, eu tinha o dia todo disponível, mas eu percebi que era improdutivo para mim ficar o dia todo estudando. Porque, depois de um tempo, eu estava frito, assim. Eu lia uma página, eu chegava no final da página e eu não sabia mais do que estavam falando, sabe? Então, eu tive, sim, uma rotina grande de estudos, né? Eu, apesar da situação não ser uma situação ideal, eu sinto que eu tive o privilégio de poder ficar estudando o dia todo, mas eu estudava, assim, umas seis horas por dia. Não é ininterruptamente, né? Mas, assim, eu acho que, juntando todo o meu tempo de estudo durante o dia, eu estava em torno de umas seis horas e não passava disso, porque eu conseguia reconhecer que, para mim, eu poderia ficar lá, eu poderia virar à noite, mas não ia agregar nada. Então, eu preferia ficar uma quantidade menor de horas e ter uma constância e deu certo. Tu imprimiu todos os PDFs? Não, eu não imprimi nenhum. Eu tenho uma pastinha no computador com eles salvos. Tu está acostumado, então, a estudar as coisas na tela do computador? Sim. Eu tentei fazer resumo, mas eu achei extremamente improdutivo, porque eu escrevo devagar. Então, eu notava onde, então? Não, eu notava nos próximos PDFs. Eu que não tenho nenhum aberto aqui para mostrar, mas eu tenho PDFs com, sei lá, marcações de cinco cores diferentes na mesma página, janelinhas do lado, considerações professor. Então, assim, tem uma série grande de anotações, mas torvas no próprio PDF. Pois o material vale ouro, viu? Vale, ele está guardadinho. Está lá já. Quais são os seus planos futuros? Então, espero ser nomeado em breve. Não sei quando isso vai acontecer, mas estou muito ansioso pela nomeação. Espero que ela aconteça o mais rápido possível. Depois de nomeado, é um cargo de 20 horas, né? Então, assim, acredito que eu vou trabalhar quatro horas por dia inicialmente. Com base nisso, eu quero colocar alguns planos pessoais em ação inicialmente, né? Por exemplo, o CNH é uma coisa que eu não tenho até hoje. Eu acho que vou ter tempo hábil para tirar CNH, sem precisar fazer isso à noite, correndo. Então, algumas coisas pessoais, assim, que eu acho que eu posso me dar o luxo de querer ter agora, sabe? Porque eu tenho tempo para fazer isso. Então, eu acho que inicialmente eu vou usar esse privilégio do tempo, de estar trabalhando 20 horas semanais. E depois, eu vejo em termos de carreira o que é mais atrativo para mim. Mas aí, até para isso, eu preciso colocar o pé na água primeiro, sabe? Então, pode ser que eu tente, sei lá, uma gratificação por dobra, pode ser que eu tente fazer uma pós em especialização mesmo, pode ser que eu use esse tempo para investir no mestrado, né? Então, assim, eu acho que inicialmente eu quero tomar posse, eu quero começar a trabalhar, até porque, como eu falei, esse é um concurso que ele é especialmente atrativo para mim, porque é uma área que eu conheço ela, eu já vi como que ela funciona por dentro, eu queria muito estar lá. Então, eu quero poder ver esse momento também e a partir daí que eu vou ver o que eu faço, sabe? Se eu invisto dentro dessa carreira, ou se eu busco outras coisas dentro da PBH mesmo, ou se eu faço outros concursos para outros órgãos, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou decidir mais na frente. Inicialmente, minha meta vai ser concretizar minhas coisas pessoais que antes eu não tinha tempo para fazer. Cara, eu acho que você não precisa ter pressa, né? A gente está até conversando sobre isso agora há pouco e já perguntaram qual que é a sua idade, Matheus. Ele com 17 anos, olha a cara dele, acabou de sair da faculdade. Brincadeira. Fala a sua idade aí, Matheus. 25. Terminou faz quanto tempo a faculdade? Dois anos. Acabou de sair da faculdade. Gente, acabou de sair da faculdade. Eu estava comendo capim dois anos depois de ter saído da faculdade, continuei por mais um de dez. Mas realmente não precisa decidir nada muito sério agora não, pô. Eu acho que boa parte da galera que pensou em 20 horas pensou, cara, vou ter um fixo aqui, uma base e aí eu vou tentar, sei lá, a sorte na clínica ou fazer outras coisas, mas é bem possível. Eu digo que o concurso público não torna ninguém melhor, claro que não, apesar de trazer uma série de desafios que provocam bastante, mas acho que tem um lado muito interessante do concurso público, não só a parte da remuneração, mas uma construção possível. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas dos colegas. Você não acha que a residência pode ser uma opção antes do mestrado? Bom, ok, ok, vamos lá bloquear o nosso, esse usuário daqui. Vamos lá, próxima questão. Gente, é incrível o quanto que o povo perde tempo com essas besteirinhas. Maturidade, né? Matheus, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na sua trajetória de estudo para que esse concurso e como você lidou para superar os obstáculos? Tu quebrou alguma vez? Não, eu acho que a maior dificuldade foi realmente saber se, porque como eu nunca tinha feito um concurso, eu não sabia muito bem o quão de retorno que ele me daria, sabe? Porque querendo ou não foi uma aposta que eu fiz, né? De ter o meu tempo, minha dedicação ali e depois, a partir daí, eu ver o que que eu faria da minha vida, né? Se eu flertaria de novo com a iniciativa privada, como que seria? Então, não ter essa segurança, assim, de vai dar certo, não vai dar certo, era o que mais me, assim, mais me deixava confuso, né? Só que o que me, o que eu tentei me agarrar foi o seguinte, que eu preciso passar por essa experiência para ver o que que eu vou aprender de bom nela. Então, assim, eu sabia que existia uma chance grande de eu não ser aprovado, só que se eu não fosse aprovado, com certeza eu aprenderia várias coisas. Inclusive, sendo aprovado, eu aprendi, eu tenho certeza que se eu for fazer outros concursos, eu vou, eu vou conseguir ir muito melhor, né? A própria questão de manejar o tempo durante a prova, saber se eu li a prova de novo ou não, se valia a pena, se eu começar a fazer as questões fáceis primeiro ou as difíceis, então, assim, são coisas que depois que a gente faz a prova que a gente vê qual que é a estratégia que dá mais certo e qual que não dá, né? Então, eu acho que foi válido, de qualquer forma teria sido válido mesmo se eu tivesse passado para aprender essas coisas, para saber como fazer prova, como organizar meu tempo, mas como eu passei, imagino que a minha estratégia tenha sido bem sucedida, tenha sido eficiente, né? Mas como eu não sabia disso ainda, essa que foi minha maior insegurança. Em algum, você falou agora há pouco que você às vezes pegava o material, lia e aí a coisa não fluía bem, não sei se foi antes da gente começar a live ou durante a live, o que que você fazia depois para voltar à vida real? Tipo, cara, eu quero produzir, render, descansava, o que que você fazia, cara? É, eu parava, assim, como eu falei, eu estudava cerca de seis horas por dia, alguns dias eu estudava mais, assim, entrava no flow, eu estudava oito e tinha dia que eu simplesmente não conseguia estudar. Domingo, de domingo a domingo você estudava? Não, não, como eu não estava trabalhando eu estudava de segunda a sexta, final de semana eu não estudava. Outra coisa também que eu acho que é um privilégio, assim, porque como eu falei, eu não estava nessa situação porque eu queria estar, foi porque eu fui colocado nela, mas eu poderia ser uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta e só tinha final de semana para estudar, então, assim, eu estava no privilégio de poder não estudar no final de semana, né? Mas, assim, eu não estudava por isso, porque eu podia não estudar. Mas aí, nesses dias, assim, que eu travava, eu parava, dava uma esparecida, assistia um vídeo no YouTube, assim, desses que a gente só desliga e acompanha e depois voltava. E tiveram alguns dias que eu realmente não estava bem para estudar e não estudei, mas, assim, foram poucos. Eu acho que desde que eu comecei a estudar lá em fevereiro, meio de janeiro para fevereiro, até o dia da prova, eu acho que foram uns dez dias, assim, que eu simplesmente não estava legal para estudar. E, como eu falei, eu sabia que se eu estudasse, eu não ia render. Então, esses dias, eu realmente, muito responsavelmente, eu resolvi não estudar, mas aí, quando eu voltava, eu sabia que eu tinha aquele peso de não ter estudado no dia anterior e tentava compensar de alguma forma. Galera, ele está falando sempre em privilégio, privilégio aqui, aí cada um sabe onde o sapato aperta, claro. E, claro.